Então tá turma, depois do aquecimento realizado, a pessoa já tá preparada pra fazer alguns movimentos, nós vamos começar então primeiro com a ginga da capoeira, tá? Vou botar então a música aqui, pra dar uma animada. Vai na gingada então. A ginga sempre vai protegendo o rosto. E da variação da ginga, tu tem várias possibilidades que tu pode trabalhar. Tchau.